Estou aqui para responder as perguntas que vocês enviaram aqui no canal do YouTube e também no meu Instagram, Curiosidades do Projeto 4.4. Você que acompanha aqui o canal 4.4, você que está acompanhando esse projeto aí que está sendo construído. Selecionei 10 perguntas que o pessoal fez, que acompanha a mente social. Quem está acompanhando o canal do YouTube sabe do que eu estou falando. Se você não está acompanhando, você vai se inteirando aí agora e começa a acompanhar para ficar por dentro. Como eu disse, eu ia selecionar 10 perguntas, 10 curiosidades sobre o projeto e uma dessas perguntas iria ganhar um presente. Minha equipe já escolheu a pergunta e eu vou falar ao final qual que é a pergunta que ganhou o presente. Só depois eu vou falar o presente, não vou falar o que é agora. Qual que é? 6991. Quem quiser saber o centro silar do João, tá? Eu estou com o silar dele aqui porque é o meu que está gravando. 9991? 21. 21. E aí, cara, muito obrigado. Vamos lá. Primeira pergunta. Pepe, quem te inspirou a criar esse projeto? Quem é a sua maior inspiração na música county? Quem mandou essa foi a Isa2168, que é o Instagram dela. Bom, vamos lá. O que me inspirou a criar esse projeto? O momento. Esse momento da pandemia aí, eu senti uma necessidade muito grande de criar, né? Como eu digo, o artista, ele sente necessidade de criar. O artista faz arte, o artista não faz dinheiro. O dinheiro é consequência da arte do artista. Então, eu estava ficando um tempo, assim, bem, sabe, sem sentido. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, eu me reencontrei, me animei fazendo esse projeto. Comecei a escrever algumas músicas do jeito que eu gosto, do jeito que eu sou, contando um pouco a minha história. E assim começou a surgir o 4 e 4. E na pergunta também tem, qual a sua maior inspiração na música county? Minha maior inspiração? Eu tenho várias inspirações na música county. Da velha guarda aí, começa pelo Alan Jackson, né? Que ela é o pai de todos aí no county. Aí tem Gertrude Brooks, tem Toby Cate, tem George Strait, Johnny Cash. A gente faz até uma brincadeira, né? Fala assim, olá, bom dia, meu nome é Pedro Paulo. Aí chegou o Johnny Cash falando, bom dia, meu nome é Johnny Cash. E por aí vai, essa galera aí, atualmente, Luque Combs. O som muito bacana, quem conhece ouve lá, que é legal também. E pessoal, é uma infinidade aí de counts. Glóxima pergunta. Essa vez é da Gabriele Mansky. Vai ter participação especial? Se tiver, conta aí quem você planeja. Bom, tem sim. Inclusive, nesse projeto, terá até participação internacional. Já estamos até gravando, já estamos em estúdio. Se você quiser saber, você vai ter que acompanhar muito aqui o canal do YouTube. Na comunidade aqui do YouTube, a gente tem a comunidade lá, como se fosse a rede social aqui do canal do YouTube. Eu sempre estou postando fotos e vídeos exclusivos lá, que são coisas que eu não posto no Instagram. Então, terá sim participações nesse trabalho, tanto nacional e já temos o internacional aí gravando. Saberam mais, logo, logo. O que faz o 4 e 4 ser de todos nós, fãs, amigos e familiares? 4 e 4 e 4 não sou eu. 4 e 4 não é só música. Como eu digo, 4 e 4 é uma verdade da comunidade county. É essa comunidade que eu faço questão de levantar a bandeira. E tenho o prazer de ser líder dessa comunidade aí, que eu sentia a falta de um líder, alguém que representasse. Então, eu estou aqui para isso, para ser líder dessa comunidade, que às vezes eu sinto que as pessoas têm até um pouco de vergonha de dizer que eu sou count, que isso, aquilo. Eu não tenho vergonha. Eu sou count. Mas as pessoas confundem o que é ser count. O count, ele é baseado em outras coisas. Foi assim, inclusive, que surgiu o nome 4 e 4. Família, verdade, paixão e música. O count, você pode ver que a pessoa que ela é count, ela é muito familiar. Ou ela é muito da amizade também, união de amigos, churrasco e tal, essas coisas, esse rolê que a galera faz. Ele é bem diferente de outras coisas. Então, eu acho que é isso que faz todos os amigos, fãs e familiares serem 4 e 4. E todos fazem também que você, do outro lado, seja count. Por mais que você não use uma bota e um chapéu, não quer dizer que você é count. O count, ele é uma comunidade de pessoas. Não é só o estilo de se vestir. E por aí vai. Vou mudar a pergunta agora, porque senão vai ficar só nessa daqui. Eu vou explicar mais, breve, tá? Tenho um documentário para vocês aqui no canal, que é o planejamento. Nós vamos fazer um documentário que vai falar da vida count. Foi por isso que foi criado, inclusive, o 4 e 4. Você vai gravar alguma música... Ah, deixa eu falar o nome do caboclo aqui primeiro. J. Adriano.moreira. Ele mandou... Você vai gravar alguma música count em inglês? Sim e não. Não vai ser 100% em inglês. Vai ter a maior parte da música, claro, em português, mas terá a frase em inglês. Que, inclusive, uma das que a gente já está praticamente pronta, ela fala, é... Let's go and know. Entendeu? Você fica... Vamos? Você sabe. Entendeu? É assim, let's go. Let's go and know. Let's go and know. Estil, lifestyle, além da bota de chapéu. Entendeu? Country life. Esse é o nome da música, inclusive. Só uma palinha aí. Próxima pergunta, Nade do Pedro. Nade, um beijo. Nade minha aí, ó. Nade do Pedro. Qual a mensagem você quer passar através das músicas do 4x4? Verdade. É isso que eu quero. Com respeito a todo o comércio da música brasileira, às vezes eu fico insatisfeito com as inverdades. E no meu projeto eu quero que sejam coisas que eu vivi e que as pessoas vivem. Então serão histórias contadas. Assim como essa música, Country Life, que eu acabei de falar, ela fala assim, no começo dela. Deus seis da matina, hora da lida, eu estou de pé. Várias pessoas, a maioria das pessoas, acordam seis da manhã para trabalhar. Seja na cidade ou seja no campo. Antes de mais nada, abasteço a minha fé. A maioria das pessoas, muita fé em Deus, é claro. Agradeço a Deus por mais um dia, passo um cafezinho e vou para a correria. Quem não toma um cafezinho antes de ir para o trabalho, ou vai para a escola, ou vai para qualquer coisa. Então são coisas que realmente a gente vive. Então está aí o que eu quero passar com as músicas do 4x4. É verdade. Agora, Ana Elizabeth Francisco. Bom, já começa que quem assistiu o vídeo anterior, penúltimo, antes desse que eu postei, que é o último que eu postei antes desse, lá eu falo que, por coincidência, a minha formação musical é por quatro estilos. Country, sertanejo, hip hop e o rock. E tudo isso estará presente dentro das músicas do 4x4. Então sim, terá novos estilos, mas também se manterá o estilo original do caos. Aquela parada das guitarras, aquelas coisas, sabe? Quem curte caos sabe do que eu estou falando. Então está respondida aí a pergunta da Ana Elizabeth Francisco. Agora o Henrique Gomes perguntou aqui, O que mais te motiva e quais são as pretensões para esse novo movimento? Gostei muito dessa pergunta, sabe por quê? 4x4, como eu disse, não é só música. 4x4 é um movimento. É um movimento. É uma comunidade de pessoas. É uma união, é uma parceria. Isso é 4x4. Eu não sou 4x4, nós somos 4x4. Todas as pessoas que se identificam com esse projeto é 4x4. Se você tem essa parada assim como eu de família, verdade, paixão e música, que são os quatro elementos do 4x4, vamos dizer, você também é 4x4. E faço até um desafio para você que se identifica com tudo isso aí. Vai lá na biografia do seu Instagram e coloca Eu sou 4x4. Eu sou hashtag 4x4. Tira um print e me marca que eu vou repostar. E é isso. 4x4 é um movimento, não é só música. 4x4 é muita coisa. Jessica Souza de Deus. Eu amo a Jessica Souza de Deus. Você sonha em conhecer algum cantor county? Exemplo, Alan Jackson. No seu exemplo já diz tudo. Quem gosta de county, com certeza reconheceu o Alan Jackson. Eu admiro muitos deles. Mas o Alan Jackson ultrapassou muito as fronteiras. Tipo assim, ele foi muito longe com o sucesso dele. E eu acho que ele é um artista bem completo e também despojado. Um exemplo, tá gente? Sobre o que é caos. Caos não quer dizer, ah, eu sou bruto, eu sou caos. Não? Não é isso. Ou a música Tchata Ruth, é assim que pronuncia? Não sei, né? Ele fez só assim, né? Ele não fala pra falar. Tem uns caboclo ali atrás ali. A música Tchata Ruth aí, o clipe dela, o cara tá andando em jet ski. Tá com a calça rasgada, entendeu? Então, tipo assim, county não quer dizer que você é bruto ou não. Country é estilo de vida, gente. Não é só a roupa que você tá vestindo. Então, nessas paradas, o Alan Jackson me ganha muito nas letras. Letra animada, letra falando de romance e a variedade de instrumentos também que tem. Por aí vai. Então, se tem alguém que eu queria ter o prazer de conhecer. E antes eu vou ter que aprender a falar inglês, né? Pra falar com ele. É o Alan Jackson. Vai ter country com viola. Quem mandou essa foi o Paulo Underline R Underline Soda. Vai, com certeza. Inclusive, é a próxima missão que o meu produtor e mentor Jimmy Oliveira me deu. Pra mim e pro compositor que tá sempre comigo em todas as músicas, que é o meu companheiro Lucas Becker, pra gente fazer uma música. Primeiro que eu sou muito apaixonado pela viola caipira. Uma música que tenha viola. Fazer essa messa do country com viola. Então, vai ter sim viola no Projeto 4 e 4. Agora, Viviane.medeiros. Aí tem um monte de número aqui. 129794. Mandou aqui. Depois que você explicou sobre o 4 e 4, eu pensei, temos essa paixão. De onde veio essa ideia? Mas não entendi direito. Pera aí. Depois que você explicou sobre o 4 e 4, eu pensei, todos temos essa paixão. Pra vocês verem. Quando a gente fala de country, todo mundo se identifica. Então, o country não é só o jeito de se vestir, não é só o jeito de agir. Porque se você vê, muita gente gosta de caminhonete, isso tem a ver com o country, mas não quer dizer que o country é só caminhonete. É a paixão. Paixão, tudo que eu quero, vem de dentro. Entendeu? Então, não importa se é caminhonete, se é carro baixo, se é moto, se é uma casa, se é um carro. Então, isso é paixão. Paixão em ter algo. E isso seria a paixão do 4 e 4. E assim como tem a verdade, tem todas essas outras coisas. Então, todo mundo se identifica com isso. Então, no fundinho aí, sei que às vezes acha que não, mas você também é country. Bom, acho que eu já respondi tudo. Fui ligeiro. Bom, gente, é isso. Já vou falar qual foi a melhor pergunta que a minha equipe escolheu aqui como melhor pergunta, que vai ganhar um presente. Esse presente será da minha loja Agroair. o pessoal da minha loja vai presentear essa pessoa aqui que ganhou com uma calça, com uma camisa e com um boné, tá? Porque eu quero que todos os presentes ou brindes, ou falem como quiser desse projeto, tenham envolvimento com o country. Inclusive, pega o que é ali, João, por favor. A gente vem fazendo produtos, essas coisas, que é para presentear as pessoas. A gente quer que as pessoas tenham lembranças do 4 e 4. A gente quer que o 4 e 4 fique para... Não fique para a história, fique na história. Por exemplo, ter esse aqui, ó, para fazer um chatinho. Isso aqui é para os pitador, os caboclo pitador. Que marido dos caboclo que é meio caldo. Eles gostam de pintar um paeirinho assim como eu, gostam de pintar um paeirinho. E por aí vem mais. Vai ter caneca, vai ter tudo, vai ter boné, vai ter várias coisas. Como eu disse, 4 e 4 é um movimento, 4 e 4 é uma história. Não quero começar algo para que fique só nesse ano ou só nesse momento. Quero aqui fazer algo para marcar a vida das pessoas. Bom, vamos lá para o ganhador de tudo isso que eu disse. O ganhador foi o Henrique Underline Gomes. Alô Henrique, o pessoal vai entrar em contato com você através do Instagram. Essas perguntas, a maioria delas vieram para o Instagram. e o Henrique Underline Gomes, aí foi a pergunta que o pessoal da minha equipe selecionou como ganhador do presente, do negócio. Que ele fala, aí até nós debatendo sobre isso, não pensa que a minha equipe vai lá e escolhe e a gente está feio. Não, tem que falar comigo antes. E eu concordei porque a pergunta dele foi o que mais motiva e quais são as pretensões para esse novo movimento. movimento. Foi aí que ele me ganhou. Porque movimento, 4x4 é isso. 4x4 é movimento. Eu sou 4x4. Você do outro lado que se identifica com tudo que eu estou falando e com as músicas desse projeto, você também é 4x4. e com as músicas. E com as músicas. E com as músicas. E com as músicas.